Nesse momento eu imagino que é positivo o ponto de atendimento nosso junto com o Projeto Cuidar porque podemos ter aquele contato diretamente com o munícipe. E hoje com essa movimentação tanto no setor da saúde quanto no setor tributário a gente percebe que aumentou o fluxo de pessoas vindo também nos procurar e trazer as suas demandas. Aqui estamos hoje buscando as sugestões, as denúncias. Buscar de alguma forma entender o que a população quer de nós do Legislativo junto na cidade. Então para mim é satisfatório saber que eu posso contribuir de alguma forma tendo esse contato único porque a gente já passou por todos os bairros e foi sucesso em cada bairro que se passou mas hoje aqui o movimento está bem maior, Soiane.